Como recuperar a senha do gov.br pelo celular passo a passo 2023 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutoriais Souza Vamos para o vídeo A primeira coisa que você vai fazer é colocar o seu CPF aqui e vai clicar em continuar E aqui você vai clicar em esqueci minha senha Aqui vai aparecer uma lista de bancos Se você tiver conta em um desses bancos aqui, aí você escolhe um desses bancos aqui E dá as devidas autorizações Mas eu vou por aqui, eu vou dar um zoom aqui Recuperar de outra forma, é aqui que você deve clicar E nessa janela aqui, pede, selecione uma das opções abaixo para gerar uma senha para a sua conta gov.br Então o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui no e-mail, já que eu não tenho a opção de número Para mim aqui gerou duas opções O e-mail ou o número de telefone Nessas duas opções você escolhe uma Ou para você talvez apareça apenas uma Para estar recebendo um código Eu vou escolher aqui o e-mail, vou clicar aqui em cima Após eu ter selecionado aqui o e-mail Embaixo vai ter um botão azul, você clica Você vai ser direcionado para essa janela Aqui está dizendo que foi enviado o código Então eu optei pelo e-mail, vou lá na caixa de entrada Para pegar o código e está colocando ele aqui Aqui você vai estar copiando ou memorizando esse código aqui E agora você cola ou digita aqui o código Clica em avançar Só lembrando pessoal, antes de concluir aí Quero pedir a vocês aí que deixem like Se estiver gostando desse vídeo Comente aí se esse vídeo ajudou você, ok? Então vamos lá Aqui você vai estar inserindo uma senha Onde tenha de 8 a 70 caracteres Letra minúscula, letra maiúscula, número E aqui no caso os símbolos podem ser Exclamação, o arroba, jogo da velha, porcentagem, cifrão Entre tantos outros Conforme você vai digitando Essas opções aqui que estão em vermelho Elas vão ficando verdes Você clicando no olhinho aqui Você vai saber o que você está digitando E isso é bom porque você consegue copiar E colar aqui embaixo É muito importante não esquecer de desmarcar Essa opção do olhinho Para a sua senha não ficar visível Não ficar pública, ok? Já coloquei a minha senha aqui Pode ver que validou, né? Vou clicar no olhinho aqui Não vou mostrar para vocês para não exibir a senha, né? Mas é só você clicar no olhinho Para exibir igual eu falei, né? Aí você vai copiar E vai repetir aqui embaixo E aí você desmarca o olhinho Aí depois clica em concluir E é dessa forma que você consegue recuperar a sua conta do GovBR Eu demonstrei aqui pelo e-mail Mas pode ser por um número de telefone que você tem aí Pode ser por formulário também Todas essas opções você vai encontrar aí Durante o passo a passo Eu sempre trago conteúdos aqui Principalmente referente à recuperação de contas em geral Se você gosta desse tipo de conteúdo Não esqueça de deixar like Inscreva-se Se não for inscrito, ative o sininho de notificações Para estar recebendo sempre os novos vídeos E até o próximo vídeo Fui, valeu